E o secretário da Educação afirmou que vai iniciar um roteiro de visitas às escolas ocupadas para conversar com os estudantes gaúchos. Vieira da Cunha se reuniu com a direção do CEPERS para mais uma rodada de discussão sobre o fim da greve dos professores, que completou hoje uma semana. No encontro, Vieira da Cunha confirmou que o governo não vai ter condições de conceder reajuste para a categoria. A reunião a portas fechadas durou cerca de uma hora e meia e terminou sem acordo. O governo apresentou propostas para algumas das reivindicações da categoria. O CEPERS, no entanto, defende que o avanço é pequeno e quer que o governo apresente um plano de reajuste salarial. Pedimos para ele pôr por escrito que não vai ter reenquadramento do difícil acesso. Do PL 44 veio com a proposta de novo de esperar 90 dias, não do CERV. Nós queremos que retirem essa proposta. E o mais, a gente não teve avanço, a questão financeira absolutamente nada. Todos sabem que o estado do Rio Grande do Sul sequer consegue pagar em dia a sua folha. Neste momento, lastimavelmente, é impensável para um governo responsável propor qualquer reajuste. Mas a pauta da categoria não se limita a reajuste salarial. Há outros itens e em relação a esses nós estamos avançando. O secretário de educação disse ainda que vai iniciar um diálogo com os estudantes nas escolas ocupadas. Queremos ouvir os estudantes. Nós queremos que os nossos alunos participem mais, inclusive, da definição das políticas públicas na área da educação. Recebemos esse movimento construtivamente. A partir de amanhã já vou ao encontro dos estudantes para me informar sobre a sua pauta de reivindicações e para também mostrar a eles o que o governo tem feito. Uma nova reunião com o CEPERS está marcada para a próxima terça-feira. No encontro, o governo vai apresentar respostas por escrito para cada reivindicação dos professores.